Esse poema se nota que a força da prepotência Os sintomas do rancor e os gumes da violência Se tornam desonerados na hora que são tomados de encontro à inocência Um garotinho brincava em frente da moradia Enquanto seu pai chegava dos averes que fazia E encostava com carinho um automóvel zerinho que comprou naquele dia Porém como a inocência de uma criança não sai Essa criança caiu no que qualquer outra cai Frágil de raciocinho com pedaço de alumínio riscou o carro do pai E continuou riscando e sujando o carro de barro Quando seu pai viu aquilo gritou brigou deu esparro E com gestos de vingança pegou a mão da criança e bateu com força no carro Ferindo a mão da criança numa pancada brutal E daquele ferimento deu o teto no grande mal Foi um menino coitado pelo mesmo pai levado às pressas pro hospital E como o pau era forte não existiu outro jeito Cortaram do garotinho o seu bracinho direito Sem poder pedir desculpa o pai já sentia a culpa Fervendo dentro do peito Voltaram do hospital lamentando a cada passo A mãe sentindo desgosto e o filho faltando um braço E o pai na sombra da calma Queimava o manto da alma na fogueira do fracão Em casa perdeu o rumo de tudo quanto fazia Não olhava mais pra o carro, não comia e nem bebia Debruçado numa mesa Ouvindo a voz da tristeza gemendo na moradia Um dia estava chorando sem ter consolo e nem paz Veio seu filho enxugar seus prantos sentimentais E disse assim, papaizinho Quando crescer meu bracinho Seu carro eu não risco mais O pai ouvindo essa frase não pôde mais suportar Preparou um suicídio e disse eu vou me acabar Minha viagem está pronta Irei pagar minha conta Do tanto que Deus cobra Minha viagem está pronta Irei pagar minha conta Do tanto que Deus cobra